Música 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 Jovem do nosso canal O reino é capo de lanche, é capoeira O reino é capo de lanche, é donasqueira O reino é capo de lanche, é capoeira O reino é capo de lanche, é donasqueira O reino é capo de lanche, é donasqueira Amém. 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 Tchau, tchau Tchau, tchau